Um usuário, utilizando o navegador Google Chrome, deseja adicionar a página no qual está localizado aos favoritos. Olha aí os favoritos surgindo. Utilizando teclas de atalho, não é para utilizar botão não. As teclas de atalho para essa situação são letra A, Alt mais F, letra B, Ctrl mais J, letra C, Ctrl mais D, letra D, Ctrl mais P e a letra E, Ctrl mais Z. Isso aqui é muito interessante, pessoal, já vou dizer por quê. Porque a gente costuma adicionar favoritos clicando naquela estrelinha, mas o que ele quer é tecla de atalho, né? E a resposta é Ctrl mais D. Para adicionar um determinado site a favoritos, nós vamos usar Ctrl mais D. Vou mostrar isso para vocês, vou tirar esse site de favoritos e agora eu vou pressionar Ctrl D aqui, Ctrl D. O que aconteceu? Abriu aquela caixa de diálogo dizendo página adicionada como favoritos e eu clico em concluir e a estrelinha fica azul. Então para adicionar um site a favoritos é Ctrl D a resposta da letra C de Canadá. O nosso Ctrl J aqui é para acessar a lista de downloads, o Ctrl P é para imprimir e o Ctrl Z é o famoso desfazer. Mas para adicionar favoritos tem dois métodos, ou eu clico naquela estrelinha para adicionar o site a favoritos, ou eu pressiono Ctrl D, né? Porque daí eu quero adicionar o site a favoritos de uma maneira mais rápida, mais usual, por isso que a gente acaba usando teclas de atalho, certo? Perfeito, pessoal, mais uma questão resolvida aí. Nossa letra C de Canadá, o gabarito e a resposta desta questão. Perfeito, pessoal, mais uma questão resolvida aí.